O vigésimo nono verbo com complemento preposicional é o verbo discutir, que traduzido de idioma português significa discutir. Este verbo é usado com a preposição über, que traduzido de idioma português significa nós vamos discutir sobre algum assunto. Este verbo junto com esta preposição, discutir über, é usado sempre no caso acusativo. Então vamos aqui ao exemplo para vocês entenderem como isso funciona em uma frase. Das Kabinett diskutiert über eine neue Steuer. Das Kabinett diskutiert über eine neue Steuer. Agora eu quero receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês com esta nova palavra. Com muito prazer eu vou ler cada um deles. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto